Música Gente do céu, eu fui lá Já fui acordado de uma forma muito gostosa, né? Caralho Legal que nesse último vídeo eu cortei minha cara inteira, né? A gente já começa bem o dia assim, entendeu? Nos próximos vídeos eu vou cortar o que? Metade de um castelo, entendeu? Cortar metade de uma paisagem Passaporte em mãos, vamo tu vamo Aqui é tipo, eu não sei o que você tá falando Aqui é tipo o que? Caravana do Silvio Santos A gente vai de van pro aeroporto Então é tipo caravana mesmo, entendeu? A gente vai levar no frango assado Vamo jogar o peão da sorte Vamo que vamo, gente No disco que era caravana do Silvio Santos E ninguém acreditou em mim Está aí A prova de que Sim Nós vamos De caravana do Silvio Santos Olha aí pra vocês Indo para os estúdios do SBT Chegamos aqui no aeroporto Agora é esperar Fazer o check-in E depois Embarcar Falta ainda duas horas e meia pro voo Nós vamos lá Gente, fui fazer check-in A mulher perguntou pra mim Ela perguntou Aonde eu fiz minha mala Se eu fechei minha mala Dentro do negócio E abri minha mala Dentro do aeroporto A mulher queria saber Tudo da minha mala Tipo Minha filha Onde você fez a mala Na minha casa Perguntou se Na hora que eu fechei minha mala Se eu vim direto pro aeroporto Ou se eu levei a mala Pra algum lugar Gente, outra pérola Tava perguntando E escrito Se eu tô carregando Uma arma de fogo Com certeza Uma pessoa que tá carregando Uma arma de fogo Ela vai falar Não, com certeza Você quer minha arma? Toma esse arminho aqui pra você Gente, já estou embarcando agora Vou falar com vocês Só que a gente chegou lá Beijo Gente, acabei de almoçar Aquele almoço maravilhoso De avião Aquela coisa super temperada Só que nunca E aqui no banheiro A gente bateu aqui na porta Gente, chegamos Depois de 20 horas Pra conseguir sair dali Deu tudo certo no voo Mas Agora a gente vai dormir Que tá foda Mas eu acredito Que a gente vai passear um pouco Tchau Bom dia, galera Já Fui dormir duas da manhã E a gente já tá acordado Aqui no hotel Já não tem Só aprontando A gente vai tomar café agora No hotel E daqui até Orlando Vai ser umas São 3 horas de viagem E a gente vai chegar lá Umas 11 E a gente já vai Meio que direto Pro Magic Kingdom Porque eu tenho um primo Que vai poder só ficar Esse fim de semana E outro fim de semana Então a gente vai Fazer o Magic Kingdom Hoje Amanhã no aniversário A gente vai No Harry Potter E agora da semana Eu não sei Que dia a gente vai E o que Mas Até mais Vou filmar lá Pra vocês Apesar que a minha GoPro Tá com pouca bateria Eu não sei Se vocês tão ouvindo direito Como tá ficando a filmar Se tá ficando bosta Ou não Mas Tudo ok Até daqui a pouco Então A gente chegando aqui Na paradinha Estamos chegando Em Orlando É que tem que pagar Um ticket A gente tá Tendo que pagar Um ticket lá Tem banheiro Tem coisa pra comer E eu vou beber Uma água Alguma coisa Mais gorda Porque Eu preciso de coisas gordas Mãe, você tá ansiosa? Um pouquinho Tia, tá ansiosa? Você vê a ansiedade Da minha tia Tá ansiosa? Não Preferia estar em casa Assistindo novela da tarde Tirar novelinha Vale a pena ver de novo Gente Chegamos no Magic Kingdom Olha isso Tá com bastante gente Eu achei que não ia ter ninguém Aqui hoje Mas tá cheio de gente É muito lindo A gente deve alunçar Alguma coisa agora E depois a gente A gente vai em alguns Linquedos Gente Estamos na fila Da montanha-russa Do Sete anões A mais nova Da diesel A minha mãe Acho que nunca foi Em montanha-russa Porque ela é medrosa Mas ela vai enfrentar Essa montanha-russa Vamos ver, né? Será que ela vai aguentar? Aí fica a palavra Querida Tatisakis Eu queria dizer pra você Que vocês tragam minha infância Porque eu tô na montanha-russa Do Sete anões E a gente só consegue ouvir A música sua aqui Eu vou Eu vou Olha a Tatisakis aí Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentar agora Eu vou Eu vou Eu vou Pararate Tá gravando Tá gravando Acho que eu vou Terminou Terminou E aí, mãe? Eu só firmei metade Porque eu não consegui tirar Do bolso Porque eu não consegui tirar A GoPro do bolso Porque ficou entalado Por causa dessa bosta aqui É o senhor É o senhor É o senhor É o senhor Ae Tá animado, hein? A GoPro ficou entalado no meu bolso Eu não consegui tirar a GoPro Aí no final eu consegui tirar E fiquei E se nãochae Freitura Eu não meta Eu não sou Ah 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 Gente, acabando de sair da Splash Mountain, agora a gente está com o Fast Pass, a gente vai na Space Mountain, que é uma montaúsa que eu não gosto, a última vez que eu vim eu não gostei, que é muito ruim, mas já que eu estou aqui a gente vai né, minha mãe não vai porque ela regona, eu estou brincando, porque ela não pode né, agora meu pai está regando, pai você vai ou não? Vai, eu vou, lógico, meu pai vai, pai você vai né, se eu não tem a Rússia, quer nem saber, tia Dete vai ficar para acompanhar, nós vamos botar as fofocas em dia, essas ечas coisas, é, temos I wish we'd never have to grow up. I'm just a family. Bye bye. And you wish upon a star's dream. Do you have the one, Jiminy? Someday I wish I could be a real boy. I wish I could be a real boy.